Nós vamos agora ouvir o professor Kionei Araújo, que representa a Casa Família Rural, essa outra experiência do Baixo Sul que nós queremos conhecer. Aplausos, gente. Bom dia a todos e a todas. Agradecer primeiro à plateia que está aqui presente nesse momento. E agradecer aqui, em nome da mesa, a Ney Campelo, pelo convite. E, não menos importante que isso, a nossa diretora Zete e a nossa educação do campo, que está ali por Laura e seus representados. Então, assim, meu nome é Kionei Araújo, eu sou diretor de uma das casas familiares do Baixo Sul da Bahia, onde outras casas estão aqui representadas. E, em dado momento, eu vou pedir para eles, por favor, levantarem e a gente saber quem é que está aqui presente. Na verdade, o objetivo da Casa Familiar, quem somos, a nossa missão, o nosso objetivo é de formar jovens, todos filhos e filhas de agricultores familiares, com o objetivo de permanência no campo, na agricultura familiar, de forma integral e contextualizada. Esse que é o objetivo maior. As casas aqui representadas, elas estão aqui com a Casa Familiar de Presidente Tancredo Neves, onde eu faço parte, onde estou presente, a Casa Familiar das Águas, que, representada por Adriana, levanta aí, Adriana, por favor. Que cada um tenha um foco direcional, mas que o objetivo continua o mesmo. Tiago apresentou muito bem o objetivo maior das EFAs, ligada à parte de objetivo de permanência no campo, evitar êxodo rural, é o contexto também das casas familiares, agora cada um com um negócio. Eu aproveito logo aqui, que eu sei que o tempo está muito corrido, muito o que ele falou em relação ao objetivo, a gente está ligado nesse propósito do objetivo macro, mas que cada um tem um negócio específico lá, em Presidente Tancredo Neves, é ligada à parte de, sempre voltado para a educação, mas os negócios voltados à mandioca e fruticultura, na CFA das Águas, na Casa Familiar Agroflorestal, Rita está aí, levanta aí, Rita, por favor. Ligado ao manejo da agrofloresta, de uma maneira geral, e a Casa Familiar Rural de Grapeuna, que é uma casa rural também, muito voltada para a questão do Palmito de Pupunha. O aspecto regulatório, de uma maneira geral, a gente está no Ministério, pelo Ministério da Educação, como todo mundo aqui, e na Secretaria do Estado, que a gente sempre agradece, de acordo com essa parceria que nós temos, de uma maneira geral. e, mais especificamente, a nossa educação do campo, que é a unidade que está junto com a gente nesse propósito. Hoje, as casas que são certificadas, regularizadas, são três casas, é a Casa Familiar Rural de Tancredo Neves, a Casa Familiar Rural de Grapeuna, e a Casa Familiar Agroflorestal. E nós, o que é nosso arranjo institucional, de uma maneira geral? A gente tem a Fundação Adebrecht, que tem o mesmo propósito filosófico, de intenção e de sinergia conosco, que somos as casas, que o objetivo da Fundação é de formar e educar pessoas para a vida, pelo trabalho, para a valor e superação de limites. E o mesmo propósito, você vai enxergar aqui, nas casas familiares, que é uma educação contextualizada, de formação de futuros empresários rurais, voltados para a agricultura familiar, protagonistas e agentes de dono do seu próprio destino. Eles fazendo por eles mesmos com o objetivo de estar presente em relação aí. Todos ligados a um programa maior chamado PDCIS, que é o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade. Então, as casas familiares, nesse objetivo de formação para a vida e pelo trabalho, quando a gente fala de formação para a vida e pelo trabalho, o que é isso? Funciona desde o momento que os jovens acordam até o momento que eles vão dormir. E a preocupação com outras pessoas também que estão ao seu lado. Essa educação para a vida, quando eles acordam, eles estão lá, que têm que estar preocupados com se as camas deles estão arrumadas, organizadas, se eles vão lá e estão deixando os ambientes que eles vão estudar limpos e organizados, nesse propósito também em relação às EFAS. E nessa formação para a vida e essa educação contextualizada pelo trabalho, é o que todo mundo aqui conversou nesse período como um todo, aqui, que eu percebi muito forte nessa manhã, foi que é a educação, a teoria e serviço da prática. Essa educação contextualizada foi o que todo mundo falou. Quando a pessoa vai lá e pega esse conhecimento, aplica ali na prática, aprende mais, se motiva mais a fazer, se motiva mais a realizar, e esse contexto é muito forte em relação às casas comuns, é de fazer, pegar a teoria e serviço da prática. A gente às vezes comenta muito, isso é um parêntese aqui, a gente comenta muito de que a gente está lá, não precisa estar na sala de aula para a educação acontecer. A gente pode estar no campo e a educação está acontecendo lá no campo. Não adianta a gente entrar em uma sala lá e falar o seguinte, trigonometria, falar das figuras geométricas, às vezes você não está entendendo nada, e às vezes está balançando a cabeça que está entendendo, essa não é a lógica. Quer aprender trigonometria? Vamos no campo. Como é que mede uma área circular, triangular, quadrangular? É dessa forma. Como é que a gente vai estudar química, reação de neutralização? Aplique calcário no solo, é assim que você entende a reação da neutralização aqui. Então, é tudo o que eles já fizeram, o que eles estão fazendo, o que eles vão fazer, que potencialmente eles acabam querendo mais esse conhecimento, essa busca, porque eles sabem que tem um propósito lá no campo e aplicado na prática. Então, esse é o contexto maior de educação para a vida e pelo trabalho. Dentro de uma educação contextualizada, base para o presente e para o futuro, a geração em trabalho e renda, de uma inclusão socioprodutiva, através do que a gente chama de projetos educativos produtivos. Eles desenvolvem os jovens junto com as famílias, e nesse contexto, a família está presente como um todo, como uma base principal. Existe um projeto que o jovem desenvolve com a família, que, no nosso caso mais especificamente, são áreas produtivas em algo em torno de um hectare, que esses jovens criam esses projetos, de acordo com a cultura que a família também escolhe, começam a trabalhar juntos a partir daí, e, através desse trabalho junto, compartilhado e coletivo, eles vão realizando, começando a fazer, os resultados depois, quando começam a acontecer lá, porque todos eles são filhos e filhas de agricultores, então, começam a fazer, começa o resultado a acontecer, e isso serve tanto para eles, como resultado estímulo, a melhoria e a crescimento e a ampliação disso, serve também para servir de exemplo para as outras pessoas da comunidade, que a gente vai colocar aqui. em relação à parte da cidadania, que o mais importante, às vezes a gente pega e fala que o conhecimento é importante para a gente, conhecimento é importante para a gente, mas a gente vai ver até um pouquinho depois, que essa questão de pegar o que você aprende e levar para outra pessoa, cria um senso de responsabilidade em cada um, que ele está preocupado com o crescimento do outro, com o crescimento de outras pessoas da sua comunidade, através do exemplo, através de seminários, dia de campo, palestras, que isso serve e cria um compromisso moral com ele, de fazer com que essas pessoas também cresçam e desenvolvam lá na comunidade, no espírito do cidadão. E respeito ao meio ambiente, a conservação dos recursos naturais envolvidos aí como um todo, de trabalhos que são voltados para a preservação das nascentes, para não acontecer os desmatamentos, para orientar essas pessoas através desses dias de campo, palestras e seminais que a gente chama de ações nas comunidades. Tudo isso que a gente está falando, claro, pelos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, de uma maneira geral, no item 4, da educação de qualidade, mas todo um contexto aí, ele está presente na nossa formação. A gente estaria falando muito de cada um aqui, mas dentro da formação, a gente tem uma sinergia muito forte, muito grande, com os objetivos, os ODSs aí, para a formação, para um desenvolvimento sustentável. Falar um pouquinho da história das casas familiares do Baixo Sul da Bahia, a gente tem lá, no ano de 2002, a criação da primeira turma, a criação, a fundação da casa familiar rural de Presidenta Grande Neves, que foi a primeira. Depois a gente tem, passando nos anos de 2003, o ingresso da primeira turma da casa, depois temos a casa familiar anterior, com o nome anterior, casa familiar do mar, e atualmente casa familiar das águas, foi fundada no ano de 2004. Em 2005, a gente tem, foi um encontro que teve bacana, que foram empresários de vários locais, que chegaram para discutir com esses jovens, todos filhos e filhas de agricultores, que no primeiro momento da formação, quando eles começaram a estudar na escola, olhavam para o chão, não conseguiam olhar no olho das outras pessoas, e nesse momento aí, todo mundo estava discutindo de igual para igual, onde, independente do negócio que está ali construindo, para realmente ser dono do seu negócio, e trabalhando nesse contexto da educação pelo trabalho, o mais importante de tudo, é independente do negócio, é que todos estavam falando a mesma linguagem, com a mesma cultura, que foi falado também anteriormente, pelo professor e pelo nosso secretário, o Pinheiro, que o mais importante, não adianta ter uma regra para chegar depois, pode ser rasgada, mas a cultura é indissolúvel, ela fica e ela permanece ao longo de várias gerações, para que a gente consiga ter um resultado cada vez mais significativo e satisfatório. Em 2005, teve a fundação da Casa Familiar Agroflorestal, com foco na floresta. Em 2007, a nossa Casa Familiar Rural de Grapeuna, voltada para a parte rural também. E, no ano de 2009, o Conselho de Estado e Educação, que a gente teve autorização de funcionamento no ano de 2009, para estar explicando, entendendo e voltado para a metodologia da alternância e dentro dessa educação contextualizada. Claro, foi muito trabalhoso, mas que no ano de 2009 a gente teve essa concretização. No ano de 2014, a gente foi ampliando isso aí, e esse processo de educação e formação, aplicado à prática, aplicado ao campo, a gente teve mais de 100 projetos para esses jovens aí. Esses projetos refletem, de fato, em desenvolvimento dessas pessoas, em melhoria da qualidade de vida e renda para eles. O mais importante de tudo é que a ideia é que essas pessoas permaneçam no campo com qualidade de vida. A ideia é que eles não precisem sair para buscar outras oportunidades, seja de emprego ou de trabalho em renda. O lugar que eles nasceram e se criaram ali, eles podem, sim, enxergar como uma empresa rural, enxergar como um ambiente que seja satisfatório, rico, e que eles fiquem felizes com as pessoas e os vizinhos que estão em volta. Fazendo com o quê? Fazendo com que esse resultado melhore a qualidade de vida dessa família e sirva também de exemplo para outras pessoas, outras famílias e para a comunidade como um todo. Com esse trabalho que foi feito, lá, nascido em 2002, no ano de 2015, a gente chega, na verdade, ali, só uma correção, no ano de 2014, a gente chegou até mil inscrições que os jovens pegaram e procuraram e buscaram a escola para estar lá estudando. Onde é que nós estamos? A gente está no Baixo Sul da Bahia, e as casas familiares, elas atuam em 15 municípios e mais de 150 comunidades. Então, qual é a ideia? A ideia é que isso não fique lotada e fique somente no local, no centro de formação. Tiago falou anteriormente que a alternância real é aquela que onde a pessoa, os jovens ficam ali uma semana, mas essas duas estão lá em plena atividade, seja de plano de estudo, seja lá conversando, fazendo ações nas comunidades, palestras de campo, preocupado com a formação, o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas da comunidade. Esse que é o nosso maior legado, na verdade. Não adianta construções enormes, faraônicas e puras que as pessoas não estão lá para fazer que outras pessoas cresçam, desenvolvam. Então, esse sentimento que tem em cada jovem de pertença e de falar assim, eu me preocupo com outra pessoa da minha comunidade e fazer com que ela cresça, isso que faz todo o diferencial. Faz ele mover essas pessoas e fazer com que elas acreditem no propósito que é possível permanecer no campo de qualidade e fazer com que todas as pessoas se satisfaçam de uma maneira geral e aquelas pessoas que ela viu crescer, que ela está acostumada a viver e pode ser de forma digna e de qualidade lá no campo. E por que essas casas familiares foram lá para o Baixo Sul? O objetivo da educação profissional estimulando a questão do protagonismo juvenil e comunitário, associativismo, cooperativismo e produção sustentável ligada à parte do meio ambiente, por que foi se instalar com esse objetivo macro? Porque a gente tem uma alta biodiversidade, uma rica biodiversidade no local, a gente tem recursos naturais abundantes, a gente tem uma economia de base rural, tem uma potencialidade muito grande a nível econômico, as pessoas querem isso sim, tem um potencial humano bom, é uma população rural expressiva, diferentemente de muitos lugares lá, tem mais de 60% da população é rural, dos municípios de uma maneira geral, e existem diversas cadeias produtivas com potenciais. Ou seja, o que precisava, na verdade, eram essas oportunidades que transformam, essa educação contextualizada para transformar. Isso a gente tem visto cada vez mais esse crescimento em todos os locais onde essas escolas estão presentes, de formação por alternância. A base, como um todo, é essa questão da ação, reflexão, ação, ou seja, teoria a serviço da prática. Funciona, por isso que a gente começa ali falando que a metodologia voltada para a pedagogia da alternância, o primeiro contato começa no espaço familiar, começa na família. Lá começa a discussão, a conversa, o diálogo de acordo com as realidades empíricas e potenciais que tem dentro da própria família, essa discussão é rica e importante, ficam por duas semanas lá, e uma semana lá no centro de formação, lá na escola. manhã, tarde e noite, em aulas, tanto teórica quanto práticas. E nesse processo que a gente tem essas três semanas, duas semanas lá na propriedade, uma lá nesse centro de alternância, é isso que a gente chama esse conjunto de alternância. Então, esse período, eles ficam uma semana lá, duas lá na propriedade. Todas essas têm trabalhos a fazer, atividades a serem realizadas, e o mais importante de tudo, nesse período, os monitores são educadores, eles vão fazer esse acompanhamento para esses jovens que estão lá em formação. Como é um período de 15 dias que fica, então, todos os educadores vão lá, a cada três semanas, conversar com a família, que é a base de tudo. Conversar com a família para estar lá educando presencialmente, para estar lá perto presencialmente, e falando como é que está a vida dele, também do filho na escola, de que forma a gente pode melhorar, de que forma a gente pode potencializar e melhorar cada vez mais esses resultados. No ano passado, a gente foi certificado pela Unesco, pelo Programa de Escolas Associadas da Unesco, onde a gente tem a casa familiar de Presidenta Tancredo Neves, a de Grapeuna, e a Agroflorestal ali, como as três escolas daqui, uma das três escolas das 300 do Brasil, que fazem parte do Programa de Escolas Associadas, de Processo de Desenvolvimento Sustentável, comunga no Objetivo Sinérgico com a Unesco também. E nossos parceiros, de uma maneira geral, eles estão aí. Aquela questão do conhecimento que tem que ser aplicado na prática, a gente tem contato com todas as pessoas, com a Embrapa, com a CEPLAC, com o SEBRAE, com a Fundação Macro do Brasil, com o BID, com o SENAC, com a FRB, com a Universidade da UESC. Esses parceiros como um todo, servem para a gente transpor, esses muros em relação a essas barreiras do conhecimento, que precisa estar todo aplicado dentro dessas pessoas. Rapidamente citando um fato, no ano retrasado, a Embrapa, que é muito criteriosa nesse aspecto, fez trabalho de pesquisa com os próprios jovens da escola, nas comunidades, e chegou até a apresentar na própria Embrapa, concorrendo com os 100 trabalhos, a escola lá tirou o terceiro lugar com jovem de 16, 17 anos de idade. De uma maneira geral, o diferencial é basicamente esse aí. É que essas pessoas, esses jovens que estão em formação, só para você ter uma ideia, que as ações multiplicadoras que foram feitas por esses jovens aí foram 172 ações multiplicadoras, que são dia de campo, seminários, palestras, de uma maneira geral, onde as pessoas da comunidade que foram mobilizadas foram 4 mil, mais de 4 mil e 500 pessoas. Esse que é o grande diferencial, é que essas pessoas motivadas para fazer com que o conhecimento perpasse por outras pessoas também. Música 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 Música